Meu amigo, no dia 1º de outubro será realizado em todo o país o processo de escolha para os novos conselheiros tutelares de todos os nossos municípios brasileiros. Aqui em Alto Garças não seria diferente. Desde semana passada estamos realizando rodadas de entrevistas com os candidatos e hoje nós estaremos realizando mais uma para você, meu amigo. Porque nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Luciene Borges, que vai bater um papo com a gente para falar um pouco aí, se apresentar para a nossa população. Luciene, boa tarde, bem-vinda aqui na nossa programação. Boa tarde, obrigada. Bom, vamos começar então se apresentando, né? Deixe o espaço aí, você pode se dirigir para aquela câmera ali e se apresentar à nossa população. Boa tarde a todos, meu nome é Luciene, sou filha de Alto Garças, sou casada, mãe de três filhos, moro aqui desde que nasci. Bom, e por que, né Luciene, você está aí no conselho tutelar e por que almejar retornar novamente para a vaga de conselheira? Olha, eu me candidatei da outra vez passada e eu fiquei na suplência. Então, há dez meses eu assumi a vaga de conselheira e eu estou gostando muito do trabalho e eu me recandidatei por isso, né? E eu espero ganhar novamente, né? E dar continuidade para esse trabalho que é um trabalho muito lindo, né? A gente tem que gostar muito mesmo do que faz, porque o serviço do conselho é um serviço muito bonito, né? De se fazer. É gratificante quando você consegue ajudar uma pessoa que fica tudo bem. Isso é muito bom, é muito gratificante mesmo. Bom, Luciene, qual que seria a sua diferença aí entre os outros doze candidatos? Bem, Luiz, diferente dos outros candidatos, eu acho que eu não sou, tá? Eu acho que todas nós somos qualificadas, né? Para candidato, todos os que são candidatos hoje são qualificados para a vaga, né? Eu tenho qualificação como professora, né? Que eu já trabalhei na creche municipal durante algum tempo, fui professora no município de Itiquira. Toda minha adolescência, eu trabalhei como babá, né? Então, assim, eu sou mãe, né? Mãe de três filhos, como eu disse antes. Então, assim, eu trabalhei minha vida inteira com crianças. Então, eu penso que eu sou apta, né? Para a vaga do conselho. Bom, e a gente sabe que há uma preparação muito grande, né? Para entrar nessa disputa. E eu gostaria como que você contasse para a gente como que foi essa preparação. Você que já tem essa experiência, mas sempre é um espaço que sempre busca estar aí se atualizando, né, Luciene? Sim, Luiz. Olha, o conselho, a gente trabalha com o livro do ECA, né? Tem as suas leis, né? E a gente não pode transgredir essa lei. A gente tem que trabalhar dentro dela, dentro daquele contexto, né? E, assim, quando eu estou saindo na rua para pedir voto, essas coisas, as pessoas me cobram, assim, que tem muita negligência com as crianças, né? Que tem gente, que tem criança que está correndo risco e não sei o quê. Mas essas pessoas, elas vêm e elas não denunciam. E se elas não denunciam, elas também estão sendo negligentes. Então, assim, elas têm que ligar no conselho ou ir até a sede do conselho e fazer a sua denúncia para a gente estar fazendo o nosso trabalho. Verdade. Bom, e agora eu deixo o espaço aberto. Você tem um minuto e trinta para fazer as suas considerações finais. No momento você pode pedir voto aí para a nossa população. Fique à vontade. Tá, obrigada. Como eu já disse antes, meu nome é Luciene, eu sou filha de Alto Garças, estou na vaga para o Conselho Tutelar, né? Meu número é nove. Tem pessoas que eu conheço bastante que eu não tive a oportunidade de ir na casa, né? E desde já eu estou pedindo o seu voto, tá? Eu penso também, Luiz, que tem que avaliar as candidatas, os eleitores, para depois não estar lá dentro questionando, né? O que é, o que não é. Então eu penso que avaliem seus candidatos, escolha bem o candidato da gente para estar lá dentro do conselho, para vocês poderem estar indo lá, cobrar, olha, eu votei para você, eu assim, eu fiz a denúncia tal, e aí, como vai ser? Então, escolha bem seus candidatos, gente. Vote certo, tá? Para depois não ficar aí por aí falando mal das conselheiras que já estão lá dentro. Então, meu muito obrigado, meu número é nove, estou pedindo voto novamente. Obrigada. Bom, e nós agradecemos aqui, viu? Primeiro, o que eu disse a todos os candidatos que passaram por aqui, acho que vocês estarem aqui se colocando à disposição da população, é um respeito à população, e mostrando mais ainda esse trabalho de seriedade do Conselho, em nome do Grupo Mato Grosso de Comunicação, desejamos boa sorte para você aí na sua campanha, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.